Hoje eu encorajo você a continuar lutando por esse sonho que você tem. Pode parecer impossível, pode parecer que você não pode continuar, mas isso nunca acontecerá. Se você não desistir, entendeu? Você não pode desistir. Se você continuar tendo fé, você estará a um passo do seu sonho. Seu sonho pode estar ao alcance. Não desanime agora. Se você sair agora, pelo que você está lutando, tudo vai ser desperdiçado. Ouça! Eu preciso de você para convocar toda a energia que você tem, toda a fé que você tem, toda a crença que você tem, todo o poder que você tem dentro de você. E eu preciso de você para continuar lutando. Deixe aquele cockpit tremer. Segure firme e olhe para a frente. Olhe para o seu objetivo e continue indo até você chegar. Até chegar ao destino que você pretende ir. As tempestades já existem há muito tempo. Fique no olho da tempestade. Saiba que elas passarão. Acredito em sua própria força. A força dentro desse seu coração. Você tem o que é preciso para manter e você vai conseguir esse avanço. Mas apenas se você continuar. Diga para si mesmo. Estou apenas começando. Olha aqui. Muitos estão esperando você desistir. Muitos estão esperando você cair. E mesmo que volte a cair, rasteje. Rasteje. Mas não desista. Não me diga que acabou. Ganhar não é tudo. É a única coisa. Todo dia é uma batalha que vale a pena ganhar. Cada momento é uma batalha que vale a pena ganhar. Enquanto você ainda estiver no jogo, você luta para ganhar. Se você tiver que morrer lutando por isso, você vai morrer uma lenda. Você vai morrer com honra. Se você morrer sem arrependimentos, você morrerá em paz. Nunca pare. Quantas vezes nós pensamos em desistir? Quantas vezes batemos em retirada? Quantas vezes sentimos o peso da responsabilidade? Quantas vezes lutamos por uma causa perdida? Quantas vezes voltamos para casa com a sensação de derrota? Quantas vezes aquela lágrima teima em cair? Chega! Diga hoje. Tenho potencial ilimitado. Tenho tudo o que preciso dentro de mim. Tenho oportunidade. Tenho toda a força que preciso para ter sucesso. Estou determinado. Estou disposto a sacrificar. Eu estou disposto a fazer uma milha extra. Não tenho limite. Eu serei grande. Você está cansado? Eu não ligo. Cansado de não viver seu potencial? Dane-se isso. Quem é você? Quem é você? O seu eu futuro está implorando que você mostre algo. Então mostre-me algo, caramba. Você pensou que era o fim da história? Você pensou que era isso? Você acha que acabou? Você não fez nem um porcento, cara. Está apenas começando. Você ainda sentirá muita dor. Você não fez nem um porcento, cara. Obrigado.